Ah, sim, tem vinheta até, Aleph. Rufo na sexta marcha. Opa! Sexta marcha! Que beleza! Sexta marcha! Foi, né? Ô, Rufão, tudo bem, meu? Tudo ótimo, e vocês aqui? Ô, que legal que você tá aqui. O Rufo, ele tem aqui, ele faz um conteúdo sensacional, que são o Máquinas da Pan, né? Sim. Muito legal, você fez uma homenagem pra Erton Senna, muito legal, né? Foi bem legal. Emocionante. Foi bem legal. Muito bacana, e ele tem a rede social dele, que é o arroba Alex Rufo, com dois Fs, JP. Se você tiver uma pauta legal, pode mandar pra ele, que ele vai e traz aqui, certo? Essa aqui, Zuzu, foi exatamente um pedido de quem acompanha o programa. Na verdade, há algum tempo eles fazem essa demanda pra mim. Você acha o carro caro no Brasil, Zucerman? Eu acho. É muito caro. Tá muito caro. Os mais caros do mundo. Por isso que eu não tenho. Então, e eu fiz um comparativo, colocando países, custo de um carro, que eu peguei um carro global, não vou citar o carro aqui, mas é um carro global de 132 mil reais. Tá. Pedi ajuda do meu querido Samidana. É verdade. Pra ver de que maneira que eu podia fazer essa comparação, sem esquecer, né, Samidana, que não é o valor nominal do carro, mas sim o poder aquisitivo. Enquanto que é difícil ganhar, por exemplo, 100 dólares no Brasil, nem outro lugar. Com o esforço que esse cara tem pra comprar um carro que é diferente no Brasil, diferente no Japão, diferente nos Estados Unidos. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, dica de Samidana, salário médio e não salário mínimo. Tá. E o salário médio que eu peguei ainda pro Brasil, pra gente não tomar de lavada, foi o salário médio da classe média, que é quem tem ainda algum poder aquisitivo pra comprar, porque não existe o carro popular. Então, nesse comparativo, a gente vê que nos Estados Unidos, o salário médio, olha só, 29 mil reais, aí vem a Alemanha, 22 mil, tal, tal, tal. Argentina é o mais baixo, mas nós estamos também em terceiro de baixo pra cima com 6.200 reais, um número apurado pela faculdade Getúlio Vargas. Então, nessa faixa aí, nós somos de baixo pra cima os terceiros. Bom, estamos na frente da Argentina, é isso que importa. Estamos na frente, é sempre importante estar na frente da Argentina. Boa. A segunda conta que eu fiz foi do custo de um sedã médio global. O mesmo sedã em todos os lugares. O mesmo sedã em todos os países, exatamente. Boa, boa. De 132 mil reais. Então, se a gente olhar essa tabela do custo de um sedã global, esse sedã vai estar custando 106 mil reais. Na China, 115 mil reais. No Estados Unidos, 117, ou seja, preços muito próximos um do outro. O que quer dizer essa tabela pra gente? Absolutamente nada. Tá bom. Mais ou menos, né? Se pegar a Argentina, é quase o dobro. Então, aí imagina então com o poder aquisitivo dos caras. Mas se você olhar simplesmente como uma foto de ângulo aberto... Não varia tanto. Não varia tanto. Agora, na terceira tabela, essa que é a mais legal... É essa que fica. Quando você faz a conta colocando esse ingrediente que o Samy falou. Olha, coloca então agora o salário médio e o esforço que esse cara tem pra comprar esse carro. Então, esse que a gente paga aqui, 132 mil, o americano pagaria 25 mil reais no mesmo carro. Alemanha, 31 mil. Japão, 50 mil. A gente muito próximo da China, 113 mil, 132 mil. E olha lá a Argentina que você falou, Zucco. Meu Deus. 294 mil. Mais do que o dobro. É o poder de compra, né? É o poder de compra. Como o Samy falou aqui, é a dificuldade, o esforço financeiro que esse cara tem que ter pra comprar um bem. Que é exatamente... Porque, na verdade, o que acontece? Você troca horas de trabalho por salário e o salário você troca por bens e serviços. Lógico. Então, aqui a gente tá pensando quantos salários você precisa pra comprar o mesmo carro. O que acontece? Nos Estados Unidos, além de ser mais barato, pelo que eu vi, são cinco vezes... Exatamente. Cinco vezes o salário. Então, ele ganha dinheiro mais fácil e paga menos. O que dá uma qualidade de vida, um poder de compra muito maior. É, até uma coisa que a gente vê quando vai pra fora, nos Estados Unidos, sempre ficou muito claro pra todo mundo. O carro, ele não significa e não é um cartão de visita do poder aquisitivo desse cidadão. Eu lembro a primeira vez que eu fui pra lá, fiquei impressionadíssimo. A minha vizinha, né? Eu mudei pra lá em 86, a minha vizinha tinha uma moça que ajudava na casa dela e chegava de carro em casa, né? Sim, lá é outra realidade, né? É outra realidade. Então, eu acho que é legal isso pra responder já, cravar. O carro é caro no Brasil? É. Por que é caro? Por que? Agora a gente vai entrar nesse mérito. Muita gente coloca que só são os tributos. Imposto. Imposto. Mas não é só isso, Zuc. Tem um lado que é culpa do governo e tem um outro lado que é culpa da própria tecnologia embarcada. Então, até esse é um assunto que tá em pauta nessa semana, vocês devem ter ouvido na Anfávia, a volta do carro popular. Perfeito. Eles estão querendo incentivo fiscal pra voltar a produzir carros populares. Porque o valor do carro popular tá 70 mil, 100 mil, né? É, 75 mil mais barato. E quando você chega numa faixa que tem alguma coisa de ar-condicionado, ou seja, alguma coisa um pouco mais elétrica, pra você ter um mínimo de conforto, estamos falando em 95 mil reais. Então, esse não é o carro popular, a gente chama de carro de entrada. Pra ter um carro popular, seria aquele carro de 40, de 35 mil reais, como o Samir falou, precisaria ter incentivo do governo, crédito específico pra indústria automotiva e outras coisas, que essa eu acho que é o grande gargalo, é reduzir o lucro da montadora e da concessionária. Não, é porque incentivo, Zuzu, é o seguinte, quando você dá incentivo, significa que o governo tá dando dinheiro, seja em juros mais baixos, seja diretamente. Ou seja, as pessoas ainda mais pobres, que ganham um salário, dois salários, estão subsidiando esse carro. Então, é bem polêmico esse tema. Exatamente. Mas agora a gente vai entender por que o carro é tão caro aqui no Brasil. Então, imposto, a gente tem IPI, PIS, CONFINS e do estadual ICMS. Hoje, Zuzu, praticamente 50% do valor do carro são os impostos. Então, normalmente fica muito pesado, mas não é só isso. A tecnologia embarcada hoje tem em dois pontos. A obrigatória, que desde 98 passou a ser obrigatório, por exemplo, uso de ABS, cinto de três pontas, cadeirinha, ou seja, com Isofix. Então, tem muita coisa de tecnologia, encosto de cabeça. A partir do ano que vem também vai ser encosto de cabeça obrigatório para o banco de trás, para quem tá no centro, ou seja, para o terceiro passageiro, controle de tração e estabilidade. Então, isso são itens obrigatórios que já encareceram o carro, que é diferente daquele Celta que você comprava lá 20, 30 anos atrás. Aí, mais um, que são os itens de conforto. O cara já não abre mais mão hoje da conectividade, de espelhar o celular com Apple CarPlay ou com Android Auto, de ter um belo ar-condicionado. Painel bonito. Painel bonito, de ter um banco mais confortável. Às vezes, tem até um ajuste eletrônico e tal. Então, tudo isso, esses itens de conveniência e junto com isso o câmbio automático, também já levou mais um pouquinho. Leis de emissão. As novas leis de emissão fizeram com que as montadoras fizessem uma recalibragem em todo sistema de aquilo que poluía. Então, hoje tem um novo catalisador, tem um novo sistema de injeção e carburador. A gente coloca mais uma fatiazinha aí nesse preço mais alto. Custo de produção. Isso até por conta da pandemia. As commodities, o Sam sabe muito dentro disso, ficaram todas mais altas. Então, o aço, a borracha, o ferro, enfim, tudo aquilo que vai na fabricação, no processo de fabricação do carro, também ficou mais caro. Então, esse é já mais um item. Isso foi global. Certo. Câmbio desfavorável. Sam, se fizer uma conta de como era esse câmbio há 20 anos, 10 anos, 5 anos atrás e hoje a gente está com 5.0 aí contra o dólar e muitas as peças são importadas, também vai lá mais um pouquinho. E aí, para fechar essa conta, a demanda excessiva por conta do transporte individual causado pela pandemia também. O cara não queria mais entrar num coletivo, não queria pegar táxi. Sim, com medo de pegar, né? Aí teve um acréscimo num determinado momento do carro semi-novo e usado e hoje com fila de espera para o carro zero quilômetro. Aqueceu o mercado, acabam cobrando mais alto também. Crédito. O crédito é mais caro e o Sam sempre coloca muito bem, quem paga essa conta é quem paga direito, porque o inadimplente não tem mais crédito, mas sobe essa taxa de juros, não é isso, Sam? Ou seja, por conta até da inadimplência. É mais complexo o negócio da taxa de juros pelo seguinte, é mais difícil financiar da demanda, mas por outro lado você fala assim, bom, se eu ficar dormindo em casa, eu ganho 13,75%. Então o empresário, ao abrir um negócio, ao abrir uma montadora, ao abrir uma concessionária, ele precisa ter uma remuneração maior, porque senão vai chegar um economista e fala, ó, fecha isso, fica dormindo e põe nos juros. Então a taxa de juros desaquece dos dois lados, da demanda e também da vontade do empresário de fazer novos projetos. Então você vê, é realmente caro e muita gente também pergunta como o carro tá caro e por que esse crescimento, primeiro no primeiro momento dos SUVs e depois as picapes. Então eu listei aqui, Zuckerman, alguns dos itens que quando as pessoas querem comprar um carro, elas mais procuram. custo, praticidade, flexibilidade, hoje você tem um carro que trafegue nos dois mundos, ou você tá nas ruas da cidade, ou você tá no campo, pra ser aquele carro da família e com conforto pra família. Segurança, pós-venda, que é muito importante, existe um valor agregado hoje e que não é só o valor da nota fiscal quando você sai da concessionária, é o que você vai gastar com aquele carro, o que você vai gastar de revisão, o que você vai gastar de manutenção, de peça e se esse carro vai te levar mais ou não à oficina por problemas, por defeito. Então quando você coloca tudo isso no pacote, você tem aí uma tecnologia embarcada com segurança. Então por isso que eu sempre falo, Zuckerman, é difícil, o esforço que você faz pra comprar um bem que seja útil pra você, pra família, é muito grande. Então esse tiro, ele tem que ser muito certo, tem que ser aquele tiro certo, antigamente os caras tinham uma 12, hoje é um sniper, o cara tem um tiro pra acertar e pra acertar isso, ele tem que fazer a escolha certa. Então o principal dentro desse cenário é você pegar um carro, fazer um test drive e você fazer a escolha certa e depois saber o que tem melhor adequação com a sua família pela versatilidade do veículo. Muito bom, cara. Sensacional, você deu uma aula aqui pra gente. É uma aula que eu tenho um pouco também com o Samidano, eu pego cola da prova com os mestres, na verdade é isso. Não, o Rufo é muito bom. O Rufo, cara, é o seguinte, eu vou contar, obviamente, é que todo mundo que quer comprar carro aqui na emissora, manda um WhatsApp pra ele falar, Rufão, o que você acha dessa carroça, não sei o quê.